Vim por um impulso autodestrutivo Ou busca pura aprovação Você apagou o seu brilho E aniquilou o que havia de mais por um No seu coração é um desperdício Deixe o medo morrer Deixe o sangue ferver Deixe o mundo aceitar você Não é um menino É mais simples do que parece ser Longe de mim aponta o caminho Ou mesmo soar doutrinador Só me parece um desperdício Te ver se anulando pra se enquadrar O custo de tanta dor é um desperdício Deixe o medo morrer Deixe o mundo Deixe o sangue ferver Deixe o sangue ferver Força o mundo aceitar você Não é um delírio É mais simples do que parece ser Por um impulso autodestrutivo O busca pura aprovação Você apagou o seu brilho E aniquilou o seu brilho E aniquilou o que havia de mais por um No seu coração No seu coração é um desperdício No seu coração é um desperdício Deixe o medo morrer Deixe o medo Deixe o sangue ferver Deixe o sangue ferver Força o mundo aceitar você Não é um delírio É mais simples do que parece ser É mais simples do que parece ser É mais fácil do que parece ser É mais simples do que parece ser Legenda Adriana Zanotto